Em virtude do maus tratos e da violência provocada contra os animais, a farra do boi está terminantemente proibida por lei em Santa Catarina. Mas alguns moradores do bairro Canto Grande, em Bombinhas, improvisaram um jeito bem diferente de se divertir sem infringir a lei e machucar os animais. Um dos foliões, devidamente trajado com uma veste que imita o boi, corre em cima dos que estão por perto e brincadeira caiu no gosto dos populares. Vídeos da farra foram compartilhados em redes sociais e agradou a muitos.